Pelas quantidades de tiros, 34 tiros, inadmissível 34 tiros e dizer que não houve intenção de matar, houve sim a senhora intenção de matar tal equilíbrio. Ela se chama Gilberto Andrade de Almeida, de 26 anos, de nacionalidade angolana, residente no Brasil há 5 anos no estado de Goiás, formado em tecnologia de radiologia. Através das redes sociais, o Gilberto conheceu uma moça de nacionalidade brasileira que morava em outro estado brasileiro, Rio Grande do Sul, justamente o estado que o Gilberto escolheu para passar as suas férias. Para quem não lembrou ainda, o Gilberto, juntamente com a moça, foram injustamente baleados no Rio Grande do Sul, que, segundo os policiais, o Gilberto portava armas de fogo. Foi levado ao hospital sangrando e algemado. A Associação dos Estudantes Angolanos, em São Paulo, entrou em contato com o presidente da comunidade do Rio Grande do Sul, o presidente Januário Gonçalves, que acompanhou o caso desde o início, em fim de esclarecer à comunidade em geral o que realmente aconteceu. Foi assim que marcou-se uma live para o dia 3 de junho. Em uma conversa aberta com o Gilberto, ele falou tintim por tintim o que realmente aconteceu. Confira o vídeo da live. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reis! Qual foi o motivo que te levou até o Rio Grande do Sul? Isso foi o motivo. Sem o motivo, foi férias, né? Eu estava de férias lá em Goiás. E foi mesmo férias e também conhecer a cidade. Aí eu, como tinha uma amiga que nós estávamos conhecendo no Rio Grande do Sul, então foi mais fácil. Foi mais fácil, né? Ela me hospedou. E foi mesmo, inclusive, para passar férias na casa dessa pessoa que eu estava conhecendo. Tá bom. Gilberto, só para tentar aqui esquematizar bem a coisa. Aonde é que o Gilberto vive e aonde é que ocorreu este incidente? Mas agora nos fala como aconteceu esse incidente. Como aconteceu? Bem, nós estávamos, estávamos, não, fomos para outra cidade, né? Chamada Tramandai, onde tem mar, né? Chamam litoral gaúcho, litoral norte gaúcho. E aí nós fomos para a casa do... Estamos hospedados lá, na casa do irmão dela. Onde fomos passar o final de semana. Porque eu me lembro que eu cheguei numa segunda-feira de 11 de maio. Nesse período de segunda-feira, até no sábado, eu estava aqui em Porto Alegre, na capital. Assim, só estava mesmo passeio por aqui, no shopping e tal. Só que no final de semana... E aí ela disse, não, como está fazendo, assim, um bom sol, vamos. Vou falar com o meu irmão, vamos para você conhecer o mar. Assim, rever o mar, né? Porque eu já conheci o mar desde a banda. Mas aqui no Brasil, lá no Goiás, não tem mar. Então, como eu estou de feira, disse. Então, eu disse, não, fechou. É mais um lugar que eu vou conhecer, né? Eu mesmo estou de feira e tal. Aí fomos, contratamos a viagem através do Blá Blá Car, né? Que é um aplicativo de caronas. E fomos no sábado de noite. Então, e depois? Aí, o que que houve? Ah, depois, ok. Aí, no sábado de noite, ficamos na casa do irmão dela. Domingo, fomos para a praia, né? Fomos para a praia. Na volta é que aconteceu o ocorrido. Fomos como mesmo motorista e voltamos como mesmo motorista. E aí, então... Na volta é que aconteceu o ocorrido. De uma hora para a outra, ele... Quando chegamos já em Cachoeirinha, que é o bairro... Ele começou a acelerar muito, muito mesmo. 160, 170 KM. Aí, nós ficamos assustados. Nossa, de uma hora para a outra, ela está acelerando muito. O que que se passa? E nós já estamos praticados. E nós estamos a gritar. Não faz isso conosco, por favor. Nós não temos nada, por favor. Não nos mate. Afrouxa o carro, né? Pare o carro, por favor. Por que essa velocidade? Ele só dizia, não, vai ficar bem, vai ficar bem. Eu não vou matar você. Vai ficar bem, eles estão ali atrás de nós. Sempre com a mesma velocidade. Então, foi quando ele entrou de um bairro... Já tinha passado por outro bairro, que é chamado Gravataí. Aí, ele entrou pelo bairro. Entrou pelo bairro. Numa curva, né? Ele curvou. Trava o carro. E se põe sem fuga. Então, nós procuramos entender o que é que está acontecendo. Ele travou o carro. Logo que travou, abriu a porta e correu. Nós, ao descer, né? Abrimos a porta. Ao descer, quando viramos, né? Aí, só vimos já muitos disparos, né? Disparos. Sobre a nossa direção. E a... Então, mais uma pergunta. Aí, você já sabe o que aconteceu, né? Eu fui atingido por quatro tiros. Isso é um na mão, né? Se vocês verem aqui, eu ainda estou com... Estou com o... O sinal aqui. Na mão. E a... Também não tem um... Um na coxa. Um no joelho. Estou... Nesse momento, estou usando o talo. Não sei se vai dar pra... Como é que eu posso fazer pra virar a câmera. É, mas... Não dá pra ver. Estou... Estou usando o talo nesse momento. Porque eles fizeram a cirurgia no joelho. A manhã inteiro da coxa. E também da... Do glúteo, né? Que a bala ficou alojada na bacia. Ou na pélvica. Como chama. Eu mostro aqui a minha indignação, né? Sobre o resultado do Ministério Público, né? Dizendo que os policiais não tiveram intenção de matar nem causar danos. Pelas quantidades de tiros. Trinta e quatro tiros. Inadmissível. Trinta e quatro tiros. E dizer que não houve intenção de matar. Houve sim, senhora, a intenção de matar. Tal é que tivemos, né? Uma... Uma morte. E eu fui alvejado com quatro disparos. Tenho... Dois parafusos nos joelhos. Uma bala ainda alojada nos joelhos. Fiz duas cirurgias. Uma bala na coluna. Que eu correria risco de ficar paraplégico. Nós vamos correr atrás da justiça. Eu, às vezes, não durmo. Eu tenho que tomar remédio porque a dor do joelho é tanta. Sonhos adiados. Isso não vai ficar por aqui, não. Nós vamos fazer passeata. Vamos falar, vamos falar. Até que a justiça seja feita. Tchau. 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 Tchau.